O caminho mais alto, se tira. Ok. 2 quilômetros. 160 quilômetros. Vamos pra cima. Não, não. Vai, vai, vai. Bota. É tranquilo. Não, não consigo. Bota, guria. Não. Já tô me arrependendo, já. Ai, caramba. Bom, amigos. Tchau. Ah, caralho. Ah, caralho. Uh. 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 Tiago, eu te vi. Já põe mais alto também. Uh. Uh. Caramba. Uh, amor. Tá caindo. A cereja do bolo. É. Meu, caralho. Que foguete. Uh. Parece que foi mais alto mesmo. Sério? Aham. Uh. 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 Eu tô com vontade de ir de novo. É, foi mais alto. O gabriel disse direto depois. Tô com vontade de ir mais alto. Uh. Uh. Eu vou subir, a perna vai ficar até... Ah, eu achei muito gostoso! É, gostoso né? Aham! Gostoso, gostoso mesmo. Sensação muito boa, né? Aham. Uh. Uh. A cara do filho